Alô galera do rock, alô pessoal, roqueiros e roqueiras desse Brasil. Hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente. Vou apresentar pra vocês a minha coleção mais que completa do Iron Maiden. O famoso Iron, banda de metal inglesa. Certo? Falar um pouquinho do Iron só pra pinceladinha e algumas curiosidades. Bom, o Iron foi fundado em 1975, a banda inglesa, pelo Steve Harris, que é o compositor e baixista da banda até hoje. Além do Harris, hoje nós temos o Bruce Dixon na voz, o Dave Murray, o Adrian Smith e o Janet Jairz são os guitarristas e o Nico McBrien na bateria. É dessa forma hoje que o Iron se compõe aí. São 100 milhões de álbuns vendidos já pela banda, 100 milhões em torno do mundo. Certo? E o que eu tenho aqui de interessante é que a primeira apresentação do Iron ao vivo foi num barzinho chamado St. Nick's House, lá em Londres. No dia 1º de maio de 1976, é, tempinho, né? Essa é o Iron Maiden, cara. Bom, eu tenho aí pra vocês uma coleção, como eu falei, mais que completa, porque na maioria das vezes a minha coleção é formada por álbuns de estúdio, certo? E aqui, além do estúdio, eu tenho álbuns ao vivo, tenho coletâneas e também tenho alguns símbolos. São 33, na verdade, eu tenho 33 álbuns e 43 CDs, porque desses 33, 10, são álbuns duplos, certo? É porque que eu tenho tudo isso, assim? Bom, eu acho essa coleção do Iron uma das melhores coleções que eu tenho aqui. Por quê? Vou contar uma historinha. Eu não sou muito de olhar CDs em um LX, mas eu tava olhando um carro, alguma coisa, e eu vi lá um anúncio, cara, de um rapaz lá em Maringá, onde eu morava, vendendo uma coleção do Iron Maiden. Aí eu já fiquei doidão, né? A coleção, e a coleção do cara, ele falava lá, completa, além dos álbuns de estúdio, tinha algumas outras coisas, eram 30 álbuns, cara, e eu tinha alguns já, tá? Mas que imediato eu liguei pro rapaz, e o cara queria 20 conto, na época, já não é tão caro, né? Barato, 20 reais, cada álbum, não importava ser duplo, simples, era 20 conto cada um. Aí, rapaz, eu falei assim, bom, meu camarada, fiz uma proposta pra ele, eu quero levar todos os álbuns, 30. O que você faz de melhor? Blá, 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 resumindo. O cara me vendeu todos os 30 álbuns por 13 reais cada. Uma pichincha. Então, essa é uma coisa rara, é um presente, né? De acontecer, ainda mais se tratando de Iron Maiden, e aquelas edições, o cara tinha coleção, né, de ano a ano, ele ia comprando ali, né, CDs. Então, a grande maioria ali, a primeira edição, vale mais. Tem álbum ali que eu não vendo nem por 100 reais, cara, só pra você ter uma ideia. E eu dei 13 reais cada uma, pra mim, foi uma coisa excepcional. Certo? Mas aí a gente tem sorte, né, cara? Pra mim, como eu falo, o mais importante são os 17 álbuns de estúdio. Aí eu tinha alguns lá, que eu já tinha meu, tal, que eu vendi, troquei, ficou repetido, alguma coisa. Aí, por isso aí eu tenho toda essa coleção, hein? 33 álbuns, 43 CDs, né, do Iron Maiden, que eu vou te mostrar agora. Agora, vocês já vão ver de cara, ó, vou passar um por um primeiro, depois vou distanciando mais. Os de estúdio, né, tá ali o primeiro, o Iron Maiden, depois Killers, aí aqui o The Best of The Best, Peace of Minds e o Power Slave, né, que eu tenho 84. Aí depois vem aqui embaixo, aqui já tem o Somewhere in Time, Seventh Son, Seventh Son, né, Seventh Son. Depois vem o Empire for the Dime, esse aqui, ó, muito bom, né, Fear of the Dark. Aqui é o X Factor, aqui, certo. Aqui, já vem aqui o Virtual. O Brave New World, né, Dance, ó, Dance, Dance of Deep. Aqui o Matter of Love and Deep. E é o Final Frontier, que eu adoro esse CD, de 2010. Vai se demorar cinco anos, né, porque, ó, no início aqui, ó, é tudo de ano em ano, ó. 80, 81, 82, 83, 84. Aí depois que vem 86, aí começou a pular de dois em dois, por aí. Agora aqui em 2010, depois desse aqui, o The Final Frontier, ele demorou cinco anos pra vir no The Books of Souls, certo? The Books of Souls, então lá, em 2015, o The Book. E aqui, o Senjutsu, né, 2021, essa menina, o Senjutsu. Então, tá aqui os 17 álbuns, vou mostrar aqui mais pra trás. Os 17 álbuns de estúdio que eu tenho da banda Iron Maiden. É muito CD, né, tem que ter que distanciar. Aqui são os singles, né? Tem aqui o The Number of the Best, é um single do The Number of the Best. Tem esse aqui também, que é o Out of the Silence Planet. Tem esse aí, o Benjamin Brick. E tem esse aqui, que é até duplo também, ó. Diferent World. Diferent World tem um DVD também, junto com a gravação. Esses dois últimos álbuns aqui, que é o The Book of Souls e o Jiu-Jitsu, eles são duplo. Todos os dois são duplos, que eu falei. Eu tenho 33 álbuns, mas são 43 CDs. Aqui começa ao vivo, cara. Interessantíssimo, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ao vivo, cara. O oito dos onze. Bom, aqui tem o Live After Deep. Show Live. Foi o primeiro, né? Ao vivo deles. Depois vem o Rock in Rio, olha aí, o Rock in Rio. A Real Live One. E aí, a Real Live Beat One. Tem uma palavrinha aqui, não é o mesmo álbum. Aparece, né? Olha só. Não é o mesmo. Não é o mesmo álbum. Pode ver que tem a palavrinha Beat aqui. Esse aqui é simples, esse aqui é duplo. São dois shows diferentes. Agora, vindo aqui embaixo. Vamos continuar com os ao vivo. Esse aqui é o Live At Domino. Dominton. Muito bom. Aqui o Beat On The Road. E aqui é o que eu preferi, né? O Flight 666. Flight 666. E esse aqui eu comprei. Já que tinha muito ao vivo aqui, eu comprei também. Falta comprar esse último aí, né? Desse show, dessa última versão aí. Eu sei disso. Vocês desculpem aí, mas a delícia. E a Covid, meu. Já tá me tirando. Vocês podem acreditar. Já tá me tirando a memória, cara. Brincadeira. Tá vendo aí? Esse aqui é do The Book of Souls. É chata. E agora as coletâneas, cara. Tem essa aqui, The Best of The Best. Que foi a primeira coletânea do Iron. The Best of The Best. Tem essa aqui. Que eu acho que ele tinha, sei lá, 2010. Nem sei essa aqui. Deixa eu pegar aqui. Interessante ver. Se tem nome. Vamos ver aqui. Eduard de Gritz. É o nome aqui. Mal simples, tá? De 2012. Esse aqui. Tá? Uma coletânea também. Tem esse aqui. The Best. Ela é from Fiat Eternity. É o melhor de 90 até 2010. É duplo. Também. Esse aqui. E o último aqui eu tinha lá. The Best. É o Somewhere Black in Time. É o The Best of 80 até 89. Lacradinho ainda. Nem ouvi. Esse aqui eu tinha na época que eu comprei lá do Rapaz. Acabei aí se interessando em ouvir mais. Os de estúdio. Os de estúdio, lógico. E esse aí. É o que forma a minha grandiosa coleção do Aire. Como eu disse, esses dois aqui de estúdio, né? Tanto o último quanto o penúltimo. São duplo, né? E os ao vivos, né? Quase todos são duplo. Esse aqui é duplo. Rock in Rio duplo. Só esse aqui que não é. O resto aqui, meu amigo. Tudo álbum duplo. Entendeu? Foi o Chaper aqui, ó. Tá vendo? O penúltimo ao vivo. É o do últimozinho aí. Eu vou comprar ele, sim. Então, cara. Vou tentar ir mais longe aqui pra mostrar essa coleção pra vocês. Ver se vai caber todo mundo aí. Rapaz, olha só. Pior que não coube, ó. Vou ir no cima e embaixo, ó. O mais importante pra mim são esses 17 aqui, cara. Se você tiver esses 17, você tem todas as músicas do Iron praticamente, né? Ó. Vou descendo aqui, ó. Tudo Iron, certo? Iron, Iron. Até aqui embaixo. Vamos lá, ó. Viu? Mas como eu disse, hipotete são esses daqui, ó. De cima aqui. Cada fileira dessa é 5. São os álbuns do estúdio. Aqui tem 15, né? Tem mais os dois novos aqui embaixo. 17. Tá bom? Mas é isso, gente. Então, eu tenho essa prateleira aqui, né? Que eu sempre faço, né? Sempre eu faço a... Olha só. Olha o tanto de CDs, cara. Eu sempre faço a... Eu sempre faço a... Um vídeo, né? Aqui. Nessa prateleira aqui. Essa aqui eu mostro, né? Eu mostrei uma vez só, né? Mas agora quando eu mostrar coleções, eu vou mostrar aqui pra vocês. Certo? Tá bom? Olha só. É isso aí. A minha coleção, tá? Beleza, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Com o JP Rock pra vocês. Valeu!